A gente então segue com as notícias aqui nessa manhã Paranaíba, porque a mega cena pessoal acumulou mais uma vez no sorteio de sábado, ninguém acertou os seis números. Bom, eu fiquei pensando se poderia ser um dos nossos repórteres ali, o ganhador da quina, porque na quina teve gente sorteada em Uberlândia e olha, o ganhador aí vai embolsar 65 mil reais. E aí eu quero ver um sorriso da nossa equipe, seria bom um troco desse assim, uma bolada dessa nesse fim de ano, né? Mas quem traz os detalhes é a Carolina Barros. E aí, Carol, bom dia pra você. Oi, Tânia, bom dia pra você e pra todos os nossos amigos do Manhã Total. Imagina só que maravilha saber que vai passar um fim de ano tranquilão com 65 mil reais no bolso. Esse é o valor de que o ganhador aqui de Uberlândia levou pra casa, o apostador que acertou na quina da mega cena, ele acertou as dezenas 25, 31, 37, 38 e 57. Faltou só o 10 pra acertar na mega e faturar 125 milhões. Mas esse valor não saiu pra ninguém, acumulou, está em 135 milhões. Eu falo ao vivo com o Orseni Ferreira, que é o presidente do Sindicato dos Lotéricos aqui da nossa região. Inclusive, ele traz uma notícia muito interessante pra gente, porque Uberlândia é pé quente, isso a gente já falou, a gente sempre fala por aqui. Tem sempre ganhador. Agora, já abrindo dezembro, com essa notícia maravilhosa de 65 mil reais pra um ganhador aqui de Uberlândia. Mas, tem uma notícia legal, viu? Que se esses valores continuarem acumulando agora, nessa quarta-feira, no próximo sábado, que são os dois últimos sorteios, esse prêmio vai direto pra mega da virada. É isso, né, Orseni? Bom dia. Bom dia. Exatamente, tá? Isso que você falou, explicou bem mesmo. É assim, veja bem, toda a mega cena, todo sorteio tem uma parcela que vai pra mega da virada. Essas duas também vai ter. Então, elas acumulando, esse valor acumulado agrega os 450 milhões previstos pra mega da virada. Tá? Então, é interessante, sim, a gente policiar, fazer as apostas, né? Se acertar agora, é bom também, mas se não acertar, tudo isso vai pra uma oportunidade pra acertar no final do ano, que não acumula. Ela tem ganhador de qualquer maneira. Agora, na palavra do presidente do sindicato, então, o ganhador teve mesmo aqui em Uberlândia? Sim, é muito pequente Uberlândia, eu tava verificando, são 853 municípios em Minas Gerais. Desses 853, todos eles têm uma loteria. Apenas essa semana, dois acertadores em Minas, um de Belo Horizonte e um de Uberlândia. Então, realmente, Uberlândia é pequente. Agora, a probabilidade de ganhar é pequena, mas vale a pena, né, Orseni? Sim, na verdade, a cada momento que você aumenta a quantidade de dezenas apostadas no volante, você aumenta a probabilidade de acertar. Quando você joga seis dezenas, a probabilidade é de um pra 50 milhões. Mas quando você joga sete dezenas, a probabilidade é de um pra sete milhões. A cada momento que você aumenta a dezena, aumenta o investimento, mas em contrapartida também aumenta a possibilidade de ganhar. Agora, olha só, gente, que interessante. Se a probabilidade de ganhar é uma em 50 milhões, em pouco mais de 50 milhões, tem uma cartelinha interessante que o nosso parceiro R7 fez com outras probabilidades também. Imagine só, quem aqui nunca foi à praia, né? Sabia que entrar no mar, por exemplo, a chance de ser atacado por um tubarão é de uma em 11 milhões e meio? Ou seja, é mais fácil ser atacado por um tubarão do que ganhar na Mega Sena. Só que ninguém quer não, né, gente? Então, vamos apostar aí na loteria, porque quem quer ser pequente, quem quer seguir o ritmo de Uberlândia, Olha, dá uma olhadinha, a fila aqui na loteria já começa cedo. Aqui, por exemplo, onde nós estamos no bairro Martelena, 6h30 da manhã, já está aberto e as pessoas vêm fazer uma fezinha, vêm fazer, pagar suas contas, enfim. Vamos ver com o pessoal aqui. Foi você o ganhador da Mega Sena, da quina da Mega Sena? Não, nunca ganhei, não. Por enquanto, não. Pois é, o sortudo levou 65 mil. Dessa vez, então, não foi você, não? Não, eu não, eu nunca, na Mega eu quase não jogo, né? Eu jogo mais na lotomania, mas na Mega eu quase não jogo, não. Vai fazer a fezinha para o fim de ano? Umas duas cartelinhas. Quem sabe termine esse ano milionário, já que foi um ano tão difícil? Fazer um bolão entre a família também. Ah, e se a família ganhar, fica todo mundo no pacote? Todo mundo controlado. É isso aí. Então, essa é a expectativa para esse fim de ano. Todo mundo querendo alegria, querendo um ano mais tranquilo, já que foi tão difícil esse 2022, né, Tânia? Fica esse convite até do nosso amigo Orseni Ferreira para que quem quiser pegar uma beiradinha desse pé quente, desse sortudo que levou 65 mil reais nesse último sorteio, siga com as apostas. Na próxima quarta-feira, a Mega Sena está acumulada em 135 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19 horas. E se não houver ganhador, vai acumulando aí para a Mega da Virada, que já está prevista de cara em 450 milhões, hein, Tânia? Obrigada, Carol. E a Mega da Virada não acumula, viu, gente? Não acumula.